O meu combustível O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto Que me impulsiona És o meu alívio Tudo que eu preciso Estreve aqui Tô exausto 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 Tô exausto